Música Pela ordem, seu presidente. Falava Luiz Pereira. Eu venho aqui, tem mais vereadores aqui que já foi acionado, a comunidade do CAI me procuraram, não sei se procuraram os demais, mas já falaram para mim que procuraram, sobre, a gente está vindo mais dois feriados, e eles me procuraram, é por isso que eu estou falando que eles procuraram outros vereadores, para pedir, eu quero pedir em ofício ao senhor presidente, que o pessoal aqui que mora depois da Véu das Noivas vem reclamando há anos, é que todo feriado com estacionamento lá, o povo fica sem passagem. E eles estão perguntando se a gente, nós aqui, Poder Público, se a gente já tem algum plano de ação para sanar esse problema que eles têm há muito tempo lá, e pedir, por isso que eu peço em ofício ao senhor presidente, que a prefeita, que o feriado de Semana Santa, está mais longe, mas o feriado de Carnaval, há 15 dias aí a gente já vai ter um movimento triplicado de turista, e lá a gente já viu, o vereador Geraldo já esteve em visita com a gente, ele pode até, ele não estava comigo, mas ele viu melhor em visita lá no dia, e eles estão pedindo ali, o pessoal ali que tem comércio ali logo depois, pedindo para que a gente manifeste logo um plano de ação, que isso aí envolve tudo, envolve tráfico de carro, envolve saúde, porque qualquer acidente que aconteça, sem trânsito, não tem segurança nem saúde. Então eu peço ao senhor presidente que envie um ofício para a prefeitura, que mande uma resposta o mais breve possível, que toda resposta nessa casa aqui é bem aceita, mas a gente quer uma resposta. Muito obrigado, senhor presidente. Estarei sim enviando o ofício lá para o Executivo. Obrigado.